Se tá, mano, se tá. Eu tenho essa coisa na caixa, ou... Tem um bago, ou... Você sabe, qualquer caso, estamos ganhando. Olha lá, olha lá, olha lá como pega na mentira. Tá vendo aí, chat? 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 Pô, eu tenho que achar. Tinha um tutorial do Reddit ontem de noite, só que agora saiu do Trend. Que era o maluco ensinando a voar mais que um balão, velho. Mano, o maluco voou pra cara. Caralho do bagulho lá. Metade do mapa é foda, exagero. Vamos lá. Vai lá. Deixa eu achar aquela... Tá ligado aquela parte do... Que a gente pega o balão e passa por cima, quase raspando numa montanha? Tá ligado. Mano, o cara raspa na montanha e vai parar lá na cidade, lá no fundo, onde tem uma ligação dentro da pedra. Depois... É aqui mesmo, não é? É por aqui, é por aqui. É esse balão mesmo, é esse balão aqui. Ó, vou cair, hein. Vou cair nessa casa aqui da esquerda, ó. Ah, já caiu uns caras aqui, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Mozambique, não... Tô de arminha também. Tô de mozambique aqui, então ganhamos. Win. Não, não, não. Tô de P-2020. Atrás de mim, atrás de mim, atindo em mim. Tô sem arma. Tem na casa, tem na casa. Caralho, tô pinando tudo. Desceu, desceu. Chegou! Chegou! O robô aqui! Deitei o robô também. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, morreu todo. Eu vi um chão aqui em cima, mas não tinha arma ainda. Tem outro cara aqui, tem outro cara aqui, ó. Ai, tomei, 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 tomei. Tem aqui, tem aqui comigo. Tu viu pra aqui? Eu hookei uma luta. Ai, ai, hookei de novo. Batei na porrada. Eu tô sem vida, Todd. Eu tô sem vida, sem munição, sem nada. Tô só com... Tô sem arma, velho. Até agora. Tem cara aqui, cara aqui, cara aqui. Puta que pariu. É uma pica atrás da outra. Aqui, 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 aqui. Ah, me detou. Tá aqui comigo. Dois da casa, dois da casa, dois da casa. Eu tô até agora sem arma. Eu subi na arma, vê se eu acho arma. Filha da mãe, filha da mãe. Ai, caralho. Ai, ai. Ai, ai. Tô correndo, tô correndo. Ah. Mano, eu tô até agora sem arma. Vocês botam fé? Nem na nave tem arma. Quando a Zara abraça, filho, não tem o que fazer. Nem na nave tem arma, velho. Vai queimar isso, cara. Porra, não consigo bater na mulher, velho. Não. O Toddynho tá todo enrolado aqui com o gancho, com a granada, com o soco. Tá batendo na parede. Olha o cara aqui dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Puta, Mozambique, velho. preferia estar sem arma. Mande. Eu tinha… Eu tinha, eu tinha um winga no meu corpo. ÉÉÉÉÉ. Caralho, a nave tá aqui em cima, por isso, tá bom de mulher daqui. Polícia deu uma m***, velho. Onde essa nave tá, mano? Não, ela chegou depois. Tanto que eu subi, não. Peraí, Pati. Peraí, Pati. Toda… Ah, boa. Vem com... Vem comigo, vem comigo. Ai, tá no... Tô sem bala. Todinho em mim, todinho em mim, todinho em mim, todinho em mim, todinho em mim. Caralho, eu tô sem bala, tô sem bala também. Tenho seis balas. Foi, só precisei de duas. Vou ter tudo que der, vou ter tudo que der. Caralho, só bagulho sem bala. Tá tudo sem bala. Tenho quatro balas. Vamos salvar o Alpatif, vamos salvar o Alpatif. Vamos sair daqui. Vem cá, vem cá. Caralho, a gente tá muito pro nesse gancho, mané. Eu nunca joguei sem. Não viu nada, mané. Assim, ó. Opa, deu ruim. Fai, eu apertei o C sem querer. Somebody save me. Mano, o cara tendo que correr atrás, ele batia e eu segurei ele com o gancho e ele tava correndo parado, mano. Botadinho, herói. Eu apertei, eu apertei. Vamos, Clã. Tudo na região tá aberto, velho. Não tem arma, não tem nada. Que miséria. Eu tenho uma arma sem bala laranja. Eu tenho uma arma sem bala verde e uma arma sem bala laranja. Aí não tem nada pra ti, filho. Vamos meter o pé, vamos meter o pé. Eu tô avançando pra cá, vem pra cá. Pera aí rapidinho, tô indo. Sem nada mesmo, correr não sei, pô. Já cola, Clã. Eu tô só usando o meu hacking aqui. Beleza. Nossa, é todo lootado também, velho. Eu vou pra lá. Pô, foi pro lado errado, mano. Achou uma arminha pelo menos aqui, uma R99. Mano, eu tô full attachment. Eu tenho cano roxo da shot. Corre aqui dentro, mentira que tem cara campeando aqui dentro, velho. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Driss, cuidado, cuidado. Dei 55, tá de shield de roxo. TK do outro lado também, Caio. Tô chegando aí. Ah, mano, não é possível, velho. Os caras tão campeando ali, mano. Cara parado, mirando na porta. É, tu não tinha visto ainda não. Caralho, Driss, tu tá caindo infinito. Aham. O cara me matou dando dash, eu continuei dando dash. Eu vou lá embaixo salvar. Não vai não, bote. Caralho, caiu numa posição muito boa. Nossa, é infinito isso aí. Vem cá, pega o meu hook aqui de novo. Que eu fiz aqui, ó. Tô chegando, chegando. Vamos pra lá, vamos pra lá, Pati. Meu Deus, velho, que desespero esse jogo. Vem, Driss. Pior que eu não tinha balas na hora pra ter matado esse cara, velho. Eu tenho quatro balas também. Tinha que ter como rapel do robozinho ser escolhido pra galera não usar também. Como assim? Quê? Que que falaram? Ah, pros inimigos não usarem. Mas todas as habilidades no jogo, tipo, você consegue aproveitar até o portal da mina e tal. Valeu, Mario. É nóis, velho. Mais uma vez, Todinho, herói. Todinho sempre salva, velho. Quando você menos espera, o Todinho te salva. Se critica o Todinho, ele te salva. Não, esse cara lá. Ali, ó. Então, sai, 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 sai. Eu tenho quatro balas, Driss. Não engaja não, minha. Engaja, pô. Qual é que eu tô aqui no sniper, não aconteceu, o cara tá sem shield. Vou circular, ver se pega eles daqui de baixo. Eu tenho dois sentidos, velho. Eu tenho dois sentidos, velho. E eu tô saindo de sniper, porque eu tô aqui de longe. Ó, mano aqui atrás, ele tá com o pé na cova. Esse aí tá na merda. Que, como que você tá tirando ele de mim, velho? Tem outro aqui, outro aqui, ó. Ah, nas costas aqui também, dei. Dois em cima, dois em cima. Deitei mais um. Tá invisível. Falta um só, falta um só. Deu na casa em cima. Deu na casa em cima. Só falta ele. Tô correndo, tô correndo aí. Tô vindo, tá aqui em cima. Tá ali, tá ali, tá ali. Marquei ele. Eu tô saindo de sniper, mano. Vai ter que ser com o Scope nessa foda. Ai, dei dano, dei dano. Tá detonado lá dentro. Ele tá rilando o cara, eu acho. Tô chegando, tô chegando. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ah, tem dois, tem dois, tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Ah, sei lá dentro de você, dentro de você. Ai, por favor. Aqui, aqui, ó. Acabou a bomba. Tem que ser na voadora. É Mozambique, é Mozambique, porra. Foi na almoço. Mano, sério. Vambora, vambora. Caraca, que partida horrorosa, velho. A munição acaba, não tem... Tem nada, velho. Que agonia. Essa aqui tá sendo a partida... Caralho, tá foda mesmo essa aqui. Caralho, não sobrou nenhum kit médico pra pegar ali, velho. Tem ferrolho roxo de... Aqui, ó. Tem aqui, ó. Eu drop aqui, ó. Duizinho. Peraí. Dois, um... Caralho, eu preciso também, mano. Peraí. Peraí. Tem ferrolho roxo de doze aqui, mano. Mano, eu tô com... Esse somado, todos tinham munição da cinquenta. Não é possível isso, velho. Caralho, eu preciso de... O cara aí debaixo não tinha munição, não? Não, não tinha nada, mano. Ah, debaixo eu não vi, debaixo eu não vi. Vi só os de cima. Agora que eu tô bem ligando. Mano, não tem, não tem recurso nessa partida aqui. O que tá acontecendo? Mano, eu tinha que matar o cara no soco porque não tinha bala, velho. Vamos minerar, mano. Pega a madeira aí, vamos craftar as armas. Tá foda, mano. Nossa, velho. Vou te falar que dá vontade. Pô, mas e aí? Faltou nesse jogo um personagem com arca e flecha, né, mano? Imagina que da hora, velho. Imagina que da hora, velho. Um ranzo, tá ligado? Um ranzo. Um ranzo de você, né, mano? Tá que da hora, velho. Hashtag ranzo. Vai ter certeza, velho. Ah, não. Apesar que nenhum dos bonecos tem equipamento, né? Só se a gente achar o arco, no caso. Ah, mano. Não é possível que os caras vão estar tratando exatamente onde a gente pode estar um pouquinho de louco. Então, pelo que eu tava vendo... É lá no mesmo lugar, a gente tá campeando lá ainda, velho. Todas as armas desse game é a do Titanfall 2, mano. As armas de airdrop é todas as armas mais OP do Titanfall 2. Air 2 zonas na época. Ih, tem cara atrás. Tem. Tô vendo, eles estão atrasando lá embaixo, lá na ponte. Todinho, você tá sem vida, mano? Eu tô, mano. Tô pedindo a meia hora. Ninguém tem, não? É, eu dropei. Não peguei nada. Eu tenho, eu tenho, Todinho. Sobrou aqui do que o patch me deu. Cadê tu? Aqui eu vou. Valeu. Repair. Tô vindo aqui, dentro da casa. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Escolhegaram pra trás. Por fora. Eles são... Tão avançando. Aqui na minha frente eu vou matar. Deitei um. O outro é lá, ó. Arranquei um shield. Estão lá os dois, hein. Tirei um shield azul desse aí. Tô na merda, mano. Não tem bala, vagabundo. Me dá bala, vagabundo. Me dá bala. Não tem bala, velho. Todo mundo passando fome nessa partida, mano. Tá na vida, tá na vida. Ainda deitei mais um aqui. Não dá finalizar. Tá na frente. Ih, outro squad. Outro squad chegou, velho. Cadê, cadê? Matou tudo? Não, não. Tem dois squad, dois squad. Fiz cagada. Tá de sniper no S, no S, no S. Caralho. Entrei no portal sem querer. Não vou deixar o barco na desse cara, não. Min, 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 min. Shot, cara. Atrás de mim. Tivei a galera de alguém ia ter três passos dentro, mano. Vai nas costas, vai que cê pega eles pra ti. Vai, vai, vai. Foi, 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 foi. Morreu. Que é bom que o cara já zoou o escudo pra eu pegar as paradas. Meu amigo. Agora tem loot, velho. Alguém tá com o ferrolo roxo da doze aí, de bobeira? Agora a gente pegou todo o loot que não achava na partida e tal com esses caras, mano. Ai, o maluco quebrou a porta aqui, mano. Ah. Pronto, resolvido. Pronto, resolvido. Ah, que engraçado. Tem três skins aqui. Ó, tem um cara aqui ainda. Tem um squad ainda vivo, mano. Tá brincando, sério? Aqui, ó. Finalizei o cara aqui agora. Os squads do cara tá vindo a ajudar ele, provavelmente. Ninguém tem um fênix não, mano. Não. Não. Eu vou hilar. Vou demorar hilar que tal. Ah, eu tenho um full, um. Vida full. Peraí tu. Vida full. Mandei, mandei. Aqui, ó. Fênix aqui dentro. Aqui, 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 aqui. Peraí o fênix. Melhor. Valeu. Pega aí, pega aí de volta daqui. Pega aí de volta daqui, mano. Os squads daí tão vindo aqui. Que isso, gente? Tu, eu tava tecendo a minha arma. Perdão. Mano, o cara no cantinho ali, velho. Se fingindo de morto. Filho da puta, velho. Se fingindo de morto. Nem respirava. Caramba, precisa de bala verde? Não. Ah, não. Não, agora eu tô, agora eu tô bem. Nossa, agora eu tô com 300 balas da laranja. Da laranja. Pô, eu tenho uma PC Keeper aqui, velho. Acho que eu vou trocar a minha, minha wingman pela PC Keeper, velho. Eu tô com a mira dourada da Sniper. Deixa eu enxergar alguém. Ih, toma. Que isso, gente? Ah, esmocaram, esmocaram, esmocaram. Recorrer, recorrer. E a porta tá fechada, essa porta tá fechada. Cuidado. Caralho, entra, entra. ULTI, ULTI. Eu tô na cara, eu tô na cara. Aí, foi. Vem, vem, vem. Cara, eu preciso healar meu shield. Beleza. Oh, não. Há um airstrike na nossa posição. Vem, vampuzul. Tô healando o shield, tô healando o shield. Tô vendo, tá ali, ó. Tirei 28 shield roxo. Ele tá ensunado. Ele cai no mea ulti, cai no mea ulti. Ele é na tua frente, Patif. Eu acho que ele pulou no pântano. Ali dentro não tá. Deve ter pegado minha corda, se pá, não sei. Tô vendo sombra no pântano embaixo. Onde você jogou holograma aí? Ah, não. Peraí, peraí. Eu vou de bait aqui, peraí. Ele deve tá aqui embaixo healando, mano. Tirei todo o shield dele roxo. Eu vou olhar, eu vou olhar aqui, ó. Não vejo nada. Ele tá voltando. Ele tá aqui embaixo, certeza, mano. Eu preciso esconder em algum canto pra healar. Falta comendo lá, ele tem mais as squads. Smoke sumiu muito, velho. Eu tô olhando aqui embaixo. Aqui, aqui, aqui. Tô voltando, tô voltando. Ciclo. Tá na merda, tô sem shield. Ah, essa porra, essa porra, essa porra é bugada, velho. Matei, matei, que eu fiz, né? Boa. Tô de boa. Tô de boa. Hilo o shield aí, ó. Pra te fazer o shield. Tá refletindo shield. Estão retratando Avansei um pouquinho hein A gente tá no centro da safe É, espera o Toddynho jogar o hook dele Então vamos chegar por cima de hook Tá, 20 segundos Mano, tem que cair nas costas A gente já cai na floresta negra lá Caralho, a redrop é ali embaixo Dá pra usar um hook pra ir na redrop Não, não, ah bom, cê que sabe Eu acho que é melhor jogar o... Ó, a redrop é pro lado também Tá aqui ó, o hook tá aqui Dedinho coçando pra ele pegar o redrop Ah, vai lá mano, cê tem como voltar aqui Vou lá, vou lá, vou lá Eu vou te dando cover daqui de cima Fica parado, fica parado, produtivo Tô parado Tô vindo passar aqui na direita embaixo Tá aqui ó, tá por aqui Aqui ó, achei Tô correndo aqui ó Sniper dourada, foda-se Dei 110 de dano Na mina da vida, deve tá rilando Tá, tem uma linha em cima também Tem um fora, olha 55 Ah, nem subendo velho Mimita aí, eu deixei um tempo de ele na parte Cuenta aí, que eu tô subindo ainda Tô subindo ainda Ele tá rilando Faltou 10 segundos pra eu subir aí Ele desceu, ele tá atrás daquela parada ali Ele tá aqui ó Certeza? Tá aqui ó, tá aqui atrás E tem outro law, ó, deu a cara Mais 50, mais 50 Mais 50 Tem outro law, tem outro law Chegou um squad atrás dele Ele tá ali ainda Deixa eu dar uma olhada nas nossas costas Tá aqui Cheguei, eu tô olhando as costas Ele tá aqui ó, tem um cara aqui e o cara dentro do galpão Tá Ele ainda tá aqui Se tiver granada, joga lá, mano Ele deve tá rilando As costas é meu, hein, as costas é meu Tô olhando Ó, usou o negócio, ele tá ali mesmo Mais 50 Que aí ficou muito longe Correu, correu, correu Mais 50 na vida Ah, dei 25 daí também Não caiu, como assim, velho? Vem, Drizzy, vem, Drizzy Puta Dá pra subir? Puta, eu não vi, velho Não dá Puta, agora eu não consigo subir aqui Ah, também me fudiu, eu também caí Caralho Você é que joga outro aqui embaixo, Taddy? Porra, 80 segundos agora Tão andando aqui dando galpão, velho Tô ouvindo passo pra caralho Esse galpão tá safe? Tão andando galpão Tão andando galpão Eles acabaram de usar a skill do corvo Tá ali, ó Tô ouvindo Tem outro squad além deles Ali, ó Botou a cara que saiu Quebrei o shield do corvo Mas deu um clone lá dentro Eles vão sair por aí, Patif Eles vão sair pela direita tomando tiro Tô olhando os outros lados aqui pra gente não tomar coxinha Em cima, em cima, em cima aí, Patif Patif, a coisa pula O ulti pula Caralho, Patif Ah, não é possível, mano Eu dei um churro colado no maluco de escopeta, velho Eles vão ter que sair, mano O cara tá fechando Ele não saiu pela direita Cara, que mentira, velho Como essa mina não morreu? Vem, Patif Vem, Patif Vem, Patif Vem, Patif Vem, Patif Aí, ó Vantagem, mané Do high grounder E aqui tá dando a safe, Patif Tá, eu vou, eu vou Eles vão passar aqui do meu lado agora, ó Ó, tô saindo aqui Tomou 40 40 40 A mina, a mina da vida tá miada O corvo tá sem shield Drocou o corvo O corvo tá aqui atrás do bagulho Deitei o corvo A mina tá aqui, ó Tá ali, tá ali, tá ali Tá na vida, tá na vida Não morre, velho Não morre, não morre Não morre, não é possível, mano Matei, matei Dei muito fim nessa mina Falta um spread, né? Tô subindo, tô subindo Mas real, tô pegando munição Que eu tô sem Nossa, velho, essa mina não morre, velho Não é, mano Dei porra, tem tiro de dedo O foda é que ela é muito rápido Mas ele vai ter um monte de janela Mas a câmera é rápida Fica dando 10, 11 Que pega só na sombra 10, 11, tá lá, né? Tá ali, 10 Deixa eu ver, eu tô com a mira dourada Deixa eu ver, eu tô com a mira dourada Deixa eu ver, eu tô com a mira 3 aqui Não vejo nada Será que é a última troca Eu tô lá atrás, né? Ali, né? Ali, né? Oito segundos aqui, eu tenho ult Joga a gente pro teu lado Ele pode estar embaixo da gente, hein, velho Tem um monte de lugar pra se esconder aqui embaixo Tinha granada lá no loot dessa mina aí? O que o pessoal acha? Não vai não, não vai não, não vai não Deixa eu dar uma olhada Vou olhar aqui embaixo Atrás Vê se escuta passo Com a parada aí, vê se escuta passo Eu tô dando grab aqui Olhando embaixo da gente Pra não tomar costa É, mas eu tô caindo na hyper dourada A mira dourada aqui que enxerga Os carinhas vermelhos não enxerga ninguém Eu tô tentando olhar essa região aqui embaixo Mas não vejo ninguém Nossa, o cara é full sumido mesmo Deve ser um cara só, mano Deve estar parado num cantinho Peraí que eu acho que houve uma ilusão Não sei se eu tô ficando muito louco Ah, não É o mapa renderizando Eu diminui tudo pro low aqui Tô 160 FPS E também até é ilusão, né, mano O jogo não fica feio não, mano Pode jogar tudo no low aí Que tá bonito e tá alto na casa Mano, esses caras não tão nessa casa, velho Mas vamos aí Não, mas não tem mais nenhuma opção, na real Opa, ali, ali Aqui, aqui, aqui É tá sozinho Não, é dois, é dois, é dois Voltar Caralho, velho Ah, finalmente Ele ultou também, ele ultou também Não é só minha ult não Deitando pra caralhinho um aí Relaxa, é comigo, é comigo Calma é que não dá pra avançar agora que tem ult Ah, não sou eu não Aqui ó, tá um dropado Tá dropado, tá dropado, dois dropado É só um dentro do escudo Vai lá, tá rilando o amigo Vai rilar o amigo Calma, 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 tô chegando Tá dentro do escudo, vai rilar o amigo Aonde? Pinga, viado Porra, meu loot, meu loot Ah, faltou o ping, mano Faltou o ping, vou chegar na esquerda Tô voltando pra ti Deitei um, falta um Calma, 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 tô rilando Tô muito medo Morreu, falta um ainda Tá atrás de você Ah, tá aqui, tá aqui Tô pingando ele real time Tá aqui, ó Vou morrer Porra, garoto Minha boca, velho Nossa, velho Nossa, queria ter uma granada Eu matava todo mundo, mano Eu não tinha Eu deitei dois Só que o maluco relou o outro Mais um que engoliu minha bota, velho Esse maluco das ilusões Foi o primeiro que eu deitei Caralho, elezinho tá nervoso Tinha uma killzinha